Um príncipe virá de um ou outro planeta bem distante, como previu Maquiavel, interpretado por Antônio Gramsci, e formará um bloco histórico com a igreja, os trotskistas camponeses, operários e estudantes. Depois de terminada a transição para uma nova democracia, e as eleições se transformarem em uma disputa por hegemonia, e aos poucos com o apoio da imprensa, da justiça, da ciência, e até mesmo da burguesia, virá impávido que nem o Lula livre, virá que eu vi apaixonadamente Lula livre, virá que eu vi, tranquilo, infalível, Lula livre, virá que eu vi, o axé do afoxé do Lula livre, E será um príncipe com a força, com o poder, para enfrentar o imobilismo, com a capacidade de, aos poucos, vencer o capitalismo, com armas, com palavras, estratégias, com as táticas corretas, suplantar o imperialismo. Um príncipe que escuta e que consulta as suas bases e dá exemplo, Conjugando igualdade, liberdade, solidariedade, ao mesmo tempo, e implanta com reformas gradativas, sem entraves ou violência, o socialismo em algum momento, virá impávido que nem o Lula livre, virá que eu vi, apaixonadamente Lula livre, virá que eu vi, Tranquilo, infalível, Lula livre, virá que eu vi, o axé do afoxé do Lula livre, virá.